Du 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 Que plot twist foi esse? Você tá preso Pedro A garage, olha lá A jarage? A jarage Que plot twist Ah o comprador era ele, era você Não, não era Acho que o comprador era você Só que você era da polícia Não, não era Era meu irmão! Lembra que eu falei quando eu entrei nessa porque meu irmão morreu por um negócio do Harvey? Ah, é... O Harvey matou ele! Logo! Nossa, que plot twist! Foi eu! Eu e o Caio! Ó, você, Caio e o Kelvin. É tudo lá. Conta. Desculpa, Pedro, mas essa é a verdade. Só dizendo, eu sou um cara confiável. Sim, sim, eu tenho certeza que você está. O que você acha? Meu irmão parece o Dudu de barba. Prazer em fazer o negócio com vocês. Você também. Tudo bem, ele tem. Finalmente. O que é que você está fazendo? Não! Pegue o fogo! 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 Vá! Não! Não! Gary! Gary, Gary! Nossa, pegou como se fosse um buraco de pra... Quem pague o fogo! Não., Gary. audiblemissantes... Pegue o fogo! Lembra muito! Gary... Alguém vá ferrar um fogo agora, agora! Socorro. Alguém! Léo, você está em grande problema, você entende? Onde está Harvey? Onde está o Orlov negro? O que, você é morto? Você acha que você é engraçado, não é? Você acha que você vai vender em uma camada na rua? Você é estúpido? O que é isso? Eu tive que mentir, Fedor. Foi tudo por causa do Gary, e da minha filhinha. Robert Paul sempre sabe. Olha eu ali, oh! É o oficial Gordon. Diga uma palavra. Sim, eu sei. Há apenas uma opção agora. Eu vou pegar alguém aqui. Jame, se você quer o Harvey e o Orlov negro, essa é a única maneira. Apenas me colocar em uma camada perto de ele. Não, não. Você é muito perto disso, Vincent. Você melhor sentar isso aqui. Gary foi meu irmão. Minha carne e sangue. E ele é morto por causa de mim. Eu colocei ele nessa situação. Eu preciso fazer isso, e você sabe isso. Just make it happen, James. Você está sob arresto, Leo. Você está sob arresto, Pedro. Eu estou sob arresto. Você está sob arresto. Sim, baby. Você está sob arresto, Pedro. Não precisa ser assim, 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 Pedro. Você sabe disso. Não precisa ser assim, Pedro. Você está sob arresto, você está sob arresto. Você está sob arresto. Não precisa ser assim, Pedro. Olha, eu sei que você está angusticado. Angusticado? Você ainda não viu-me angusticado? Você quebra-se de volta! Por favor, calma-se. Calma-se! Apenas se desculpe! Stopa o carro e vamos falar isso. Há ainda uma chance para você fazer o certo. O certo? A única coisa aqui é eu apontar a arma para a sua cara, então calma-se! Não dificulta mais isso. Não dificulta, Pedro! Solta o carro, Pedro! Por favor! Você está um homem morto falando! Como é isso, por favor? O cara está muito louco! Pedro! Desculpa! Pedro! Nossa Senhora! Desculpa, Pedro! Não! Calma aí! Vambora, vambora, vambora! Falou, Pedro! Não, não! Ah não, 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 não! Seu olha pra cima! Ah é automático! Eu estou longe! Pedro! Espera por mim, Pedro! Espera por mim, Pedro! Toma! Nossa, chegou o táxi! Bora, Emily! Eu confio! Hahaha, Pedro, você não vai fugir! Você tá preso! Desista, Pedro! Pedro! Eu não tô enxergando, é muito... Para o barco, Pedro! Eu tô sem bala, calma aí! Desista, Pedro! Vou furar o final do barco! Pinha que eu tô com meio MP5, a bala acaba de piscar de olhos! Meu Deus! O cara pegou um barco que é blindado, chat! Pedro, para esse barco, Pedro! Você para esse barco! Bora, bora ladrão! Ué? Ué? Meu barco bateu sozinho! Meu barco bateu sozinho! Nossa, agora fica mais fácil! Fuzila! Fuzila! O Slow Monk tá me ajudando, Pedro! E aí, como fica? É, esse jogo é maravilhoso! Agora acabou a bala, segura! Vai! Vai, Bobo! Ah! Não! Aí não vale, né? Vai! Sai daí! Uff! Eu passei pelo... Gui Dasta! Como assim? Ups! Nossa! Ups! Pedro! Não tem que ser assim, Pedro! O cara tá vivo! O cara é o Rambo! O cara é o Rambo! Mira nele! Atira nele, ué! É a luta final! Eu e você! Oh, meu Deus! Isso é X1! É porque eu sou melhor, né? É mesmo! Porque eu tô com controle quebrado, então... Nossa, eu vou botar a Emily no meio! Você não vai matar a Emily, né? Se for preciso... Não! Uff! É a voz do Michael! 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 Agora saia do diabo! Saia do diabo! Saia do diabo! Tira! E no final, cada um vai se dar um tiro e vai morrer. Por favor, parque isso! Como é que eu falo de pegar alguém na frente? Eu sei que você está desapontado. Mas eu sou o meu irmão. Eu não tive uma escolha. Eu não acredito nisso! Eu vou falar com o capitão. Nós vamos reduzir a sua sentença. Minha sentença! Você é um homem morto, você peça de s***! O que é seu filho, Alex? Calma a f***! Não se esqueça de mencionar o nome dele! Você não tem que mencionar o nome dele! Você ouviu isso, você p*** de s***? Você é um homem morto! Você é um homem morto! Você p*** de s***! Tá, ok. Quando a câmera mudar, a gente vai pegar a vida! Hum! Convido agora. É... Pedro... 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 Eu não queria fazer isso, Pedro. A gente pode resolver. Venha preso. Aí eu diminuo sua sentença. Tô enxergando onde você tá. Você tá atrás da... Ali, ó. Você tá ali, ó. Uf! Tô enxergando? Eu tenho bastante mais bullets! Nossa Senhora! Pedro, calma! Uf! 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 A mira não tá em di... Uf! 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 Acabou a bala! Uf! Não tem como ganhar isso aqui! Não tem como ganhar isso aqui! Ai, ai, ai! Melhor correr! Não mais mutants! Vai! Vai, Pedro! Vai! 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 Meu Deus, a vida dessa arma é sem o lado! Oxi! Oxi! O que que aconteceu com o Pedro? Ai, 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 ai! Como você se sente agora, hein? Ah! Bugou! Meu jogo travou! É o jogo, Bugou! Deixa eu botar o carro... Oxi! O Pedro caiu! A internet do Pedro caiu! O Pedro caiu! Opa, então, você que tá assistindo A Jamanta aqui Esqueceu de salvar o VOD Com o final do jogo, praticamente, entendeu? E o que só sobrou foram dois clipes Mas então eu vou explicar o que foi o final do jogo Bom, depois desse X1 Que teve entre eu e o Pedro Obviamente o Pedro ganhou, né? Só porque meu controle tava quebrado Aí acontece o seguinte Depois que o Léo mata o Vincent O Vincent, quer dizer O Léo, ele vai até a casa do Vincent Onde tava a minha querida Carol com a Robervalda E entrega a carta que eu escrevi Lá no avião pra Robervalda O Léo, então, lê aquela carta Enquanto ela chora Eu fiquei muito triste nessa hora E aí acontecem essas cenas Desses clipes que foram as únicas coisas que sobraram Do final do jogo Porque o resto foi pro VOD Porque a Jamanta aqui Esqueceu de salvar o VOD Bom, depois que o Léo deixou a carta com a Carol A Carol leu chorando a carta O Léo pegou o carro Se encontrou com sua família Pegou o guri, a mulher E foi embora do país Sim, ele foi embora do país Eu só queria deixar aqui meus parabéns, Pedro Porque tu destruiu uma família E fugiu do país É isso que você queria? É isso que você queria? Você deixou a Carol toda doida? Tá, beleza É isso, então Mas eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Por favor, compartilhem esse vídeo Deixem seu like Ou um comentário, tanto faz E acompanhem as lives na Twitch Twitch.tv barra Luscas No site roxinho Tá aqui tudo na descrição Eu recomendo que vocês leiam as descrições Porque tem muitas coisas Que talvez vocês tenham perdido Ou algo do gênero, tá? Então, tem uma lida na descrição Muito obrigado por assistir A gente se vê em alguma live por aí Beijão, gente Tchau E aí, calma aí Com a dublagem de Charles Emanuel Larissa Palomani Esse jogo seria legal dublado Vamos dublar ele, Lucas? Sei que você tá aí no céu me escutando Vamos dublar ele Vamos dublagem de